Aleluia, que voz linda Eu te vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Aleluia! Sei que há de existir Novo amanhã preparado pra ti Preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés És tudo que eu preciso pra te ver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro meu Jesus, Jesus, és aqui Jesus, és aqui Quatro, três, dois, um E fogo! 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 Fogo, fogo! Beleza! Aviva a tua obra, Senhor! Tudo começa devagar Amém! Vamos colocar de pé em nome de Jesus Deixa pegando fogo aí Enquanto pega fogo aqui Você pega fogo por dentro do teu coração Amém! Glória a Deus! Posso ouvir um glória a Deus de vocês? Glória a Deus! Fecha os teus olhos Vamos orar ao Senhor Pai querido Aleluia! Em nome de Jesus Nós aqui estamos nessa noite Uma noite incrível Aleluia! Na tua santa e poderosa presença Senhor, nos abençoa nessa noite Senhor, derrama da tua graça E do teu poder sobre nossas vidas Que possamos, Pai Sair daqui cheios da tua presença Cheios, ó Pai Do teu amor Senhor, que vidas venham ser impactadas Nessa noite Que vidas venham ser avivadas Nessa noite, ó Pai Que o Senhor tenha liberdade, ó Pai De operar nossos corações Que o Senhor tenha liberdade, Pai De agir dentro de nós Transforma vidas nessa noite Cura Feridas, Senhor Feridas físicas e feridas interiores, ó Pai Amém! Aleluia! Tenha liberdade Toma o teu lugar na nossa vida Você pode dizer pra Jesus nessa noite Toma o teu lugar na minha vida, Senhor Toma o teu lugar na minha vida, Senhor Toma o teu lugar em mim, ó Pai Glória a Deus! Eu quero fazer a tua vontade E não a minha vontade Eu quero, ó Pai Te agradar Em todos os meus caminhos, Senhor Derrama da tua graça Derrama do teu poder, Pai Aleluia! Nós queremos, nós desejamos E todo o nosso coração sentir a tua presença Ah, nós queremos te conhecer De te sentir, Senhor Não apenas de ouvir falar Mas queremos te conhecer, Senhor Sentindo a tua graça Amém! Sentindo a tua presença Amém! Derrama dos teus dons nessa noite Derrama, Senhor, da tua graça Da tua revelação Amém, Senhor Jesus Do teu poder sobre nossas vidas, Pai Glória a Deus! Aleluia! É o que eu te peço No nome de Jesus, Senhor Nos abençoa Não temam filhinhos Não temam pequeninos Porque sou eu Deus grande na batalha Eu pelejo por vós Sou eu na frente Ergam-se os filhos de Deus Ergam-se os filhos de Deus Comece a falar em línguas